A CIDADE NO BRASIL Enviou uma mensagem Boa tarde Você é muito lindo Bom dia Como você está? Eu só podia observar Não tinha crédito no celular É assim que ela me conquista Escreve coisas agradáveis O celular Comecei a responder Bom dia, minha linda Como você está? Quero te encontrar Passamos o domingo Trocando mensagens Quero te ver Quero te tocar É assim que ela me conquista Escreve coisas agradáveis Por celular Vamos sair Quero te encontrar Namorar por celular Assim não vai dar Vamos conversar Vamos conversar pessoalmente Meus créditos vão acabar É assim que ela me conquista Escreve coisas agradáveis Por celular Chegava o grande dia Uma quinta-feira Às três e trinta da tarde Falei Hoje é o grande dia Que nós iremos nos encontrar E ela me disse Verdade Tomas, preciso te dizer algo O que, minha linda? Voltei com o meu ex Eu não esperava isso De você, seriamente, não Eu não esperava isso De você, seriamente, não Mas tudo bem Vou superar Mas por favor Então pare Pare De enviar Mensagens de amor Foi assim Que ela Me magoou Quis ser sincera E voltou com o teu Antigo amor Amor Foi assim Que ela Me magoou Quis ser sincera E voltou com o teu Antigo amor 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 Obrigado.